Olá, amigas! Dessa vez, eu vou ensinar pra vocês uma borda diferente dessa que eu tenho a fim. Ela vai sair aqui desse canto em direção ao centro, tá? Pra mim, parece assim, tipo umas asas. Eu gostei muito desse visual aqui, tá? Então, eu vou fazer como eu fiz no vídeo da semana passada. Vou mostrar aqui as marcações que eu fiz. Elas são meio fraquinhas, tá? Mas eu vou ensinar, eu vou mostrar elas bem... Vou avivar mais elas e vou mostrar como é que eu fiz. Vamos começar aqui com esse cantinho aqui que eu deixei ele separadinho só pra trabalhar com vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz em termos de marcação, realmente essa daqui foi um pouco mais diferente das anteriores. Eu dividi a minha peça aqui no meio, né? Como eu dividi... Eu dividi sempre. Depois, dividi mais uma vez no meio, tá? Ó, eu dividi no meio, depois dividi mais aqui no meio. Fiz esse traço pra cá e esse traço pra cá. E aí, depois, dividi só mais esse cantinho aqui, ó. Só mais esse daqui pra cá, ó. Tá? E repeti essa mesma marcação aqui nos outros cantos. Aqui, a única coisa que eu fiz de diferente foi passar essa linha aqui e essa daqui fazendo com que elas se cruzem. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Essas linhas aqui, elas se cruzam. Ó aqui, a primeira marcação... Só recapitulou, né? A primeira marcação foi aqui no meio, depois eu tirei esse meio daqui que dá bem aqui, né? O meio entre esses dois espaços e depois tirei o meio desse espaço e desse que dá bem aqui, certo? E aí, a partir dessas medidas aqui, eu vou fazer a minha plumazinha. Então, aqui eu chego, vou fazer esse lado, né? Encosto aqui, encosto aqui essa curva. Ver se tá dando pra vocês. Já fiz as duas primeiras marcações. Ah, e agora aqui, eu vou usar essa régua aqui. Deixa eu só me lembrar, porque eu já me esqueci qual foi o lado que eu usei. Ó, foi esse aqui. Eu usei essa parte interna aqui da régua pra fazer essa marcação aqui. Passo aqui do outro lado também. Ó, como que ela já ficou. Aí, nesse espaço aqui, eu vou usar o mesmo esquema dos vídeos anteriores. Eu vou desenhar. E aí, eu vou fazer mais ou menos aqui assim, ó. Vou fazer mais ou menos, visualmente, né? Eu faço mais uma ideia. Que eu quero que ela chegue até esse espaço aqui. Eu não quero que ela tenha mais de... O quê? Meia polegada? Não, um pouquinho mais de meia polegada. Então, eu quero que a minha pluminha, ela fique mais ou menos aqui assim. Aqui vai ser o que... Esse vai ser o espacinhozinho que eu quero. E aqui... Ó, eu li um pouquinho. E aí, eu sei que ela tem que sair daqui pra se encontrar com ela. Ela sai daqui, ó. Ó, como ficou bonitinho, tá? A mão livre. Eu fiz esse... Essa última partezinha. E a mesma coisa, eu vou fazer do lado de cá. Eu acho que ficou um pouco pequeno. Eu vou querer fazer um pouquinho maior. Mais alto. Tá? Tá? Então, aqui a gente já fez a base, né? Ó, da construção da espinha desse meu projeto. É isso aqui. Ó, deixa eu ver se eu mostro completo. Certo? É isso aqui. Aí, aqui, eu vou... É... Colocar os... É... Adereços, os arabescos, os... Ó, uma coisa que chame mais atenção. Pra que isso aqui não fique apenas uma coisa... É simples, né? Eu quero dar um pouco mais de destaque pra esse canto. Eu vou fazer uma linha aqui, assim, ó. Uma curvinha bem aqui. E vou... Puxar eles aqui pra cá. Ó, notem que isso aqui é tudo a mão livre, tá? E aí, dentro, eu venho e faço um outro também, ó. Tá? Isso aqui, essas coisas que eu estou fazendo, até esse momento tudo seria marcação que eu estaria fazendo a mão livre. Marcando com giz, desenhando com aquelas canetinhas. E como eu já disse, tem um vídeo aí onde eu mostro os materiais que eu uso pra marcação. Então, do outro lado, seria mais ou menos a mesma coisa. Eu faria um círculo, um semicírculo aqui e a partir daqui, ó. E eu venho por aqui por fora e duplico esse meu desenho. Ó, né? Se eu achar... Ó, eu ainda posso depois, se eu achar... Ah, eu achei que ficou um pouco estreito. Eu quero esse interno aqui um pouquinho mais largo. Aí... Mais um pouquinho mais largo. Tá? Bom, essas aqui são as marcações que eu preciso fazer pra fazer isso aqui. Eu vou começar a definir, né? Travar toda essa área. Sempre lembrando que também nos vídeos anteriores eu falo que eu travo essa área daqui, né? Essa área interna, todo esse quadrado interno aqui. E nessa parte aqui da borda, eu vou também travar um pouquinho aqui, ó. Pra que eu não ultrapasse, né? Eu vou deixar marcado essa parte aqui, pra eu saber que eu não posso ultrapassar essa parte aqui. E vou travar um pouquinho depois dessa área que eu travei. Então, vamos começar. Travando a nossa espinha. Se você quiser, você já pode também fechar essa área aqui, ó. Definir logo, travar logo isso aqui, porque é uma área que a gente sabe que ele vai trabalhar. Aí você pode fechar ela assim. Então, aí eu termino o arremato e vou começar por isso aqui. Então, como é que eu vou fazer, né? Por que que eu vou olhar pra esse meu travamento? Eu vou ver o quê? Eu vou ver que a minha pluma, ela tá pra baixo aqui. Ela tá vindo aqui na minha direção. Então, essa, eu vou sempre, como eu sempre começo por esse lado, então, eu vou fazer, eu vou começar aqui, né? Ou esse lado, ou esse. Mas eu primeiro vou fazer essa parte externa, depois eu vou fazer essa parte aqui, porque ela vem e encaixa melhor aqui. Então, vamos lá. O que que eu fiz aqui? Eu começo, vou começar com essa partezinha daqui. Então, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco. Aí eu faço mais dois, compridão, sem diminuir, né? E aí, a partir desses dois aqui, eu venho e começo a fazer menores e vou até o fim, até mais ou menos aqui, nessa, chegar uns dois dedos dessa minha pluma aqui. Eu começo a diminuir pra dar espaço pra pluma que vem. Vamos ver aqui como é que eu vou tentar repetir esse padrão que eu fiz aqui nessa outra. Ah, ainda tem mais uma coisa que eu me lembrei, né? Eu tenho essas bubblezinhas que eu desenhei. Vamos lá. Então, eu vou começar aqui, ó. Eu começo bem por aqui, ó. Isso. Terminei essa parte, agora vamos aqui. Nesse espaço, eu vou ter que colocar cinco. Então, vamos começar contando. Um, dois, três, quatro. Cinco. Aí, agora eu faço dois aqui. Um, dois. Se fiz esses dois, agora eu vou diminuir. Deixa eu ver mais ou menos. Eu diminuo mais ou menos até aqui, né? Aí, posso seguir em frente. Outra coisa, né? Que quando eu diminuir esse daqui, nesse espaço que sobrou, eu coloco quatro. Coloquei quatro lá, coloquei quatro aqui também. Então, vamos seguindo aqui. Agora, eu posso me despreocupar. Só vou me preocupar com a redução mais lá pra frente. Pronto. Fiz esse lado. Vamos agora repetir. Tudo que eu fiz desse lado aqui, eu vou repetir desse, né? Então, vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco. Mais dois. E aí, eu vou repetir. Vou diminuir um aqui e colocar mais quatro. Então, vamos lá. Tchau, Tchau, Tchau. E aí, eu vou repetir. E aí, eu vou repetir. Já estamos com uma boa parte, né, ó, já estamos com uma boa parte da nossa peça feita. Nossa, isso parece umas asas, né? Eu arremato e recomeço aqui novamente, né? O ruim desse projeto é que tem muito arremate aqui no centro. O que a gente vai fazer agora? Eu venho aqui, vou ver como é que eu fiz aqui, ó. Aqui eu fiz grande, eu fiz ele todo grande, eu fiz um, dois, três, quatro grandes só. Um, dois, três, quatro grandes, diminuir. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco grandes até alcançar aqui e a partir daqui vai tudo normal, como eu ensinei nas primeiras plumas ali que eu dentro de espaços que eu ensinei pra vocês, tá? Então, vamos aqui. Quatro grandes. Então, vamos aqui, vamos. Vamos começar fazendo o centrinho aqui, né? Então, eu venho... Um, dois, três, três, quatro. Vamos fazer um pequeno e um, dois, três, quatro, cinco. Então, vamos aqui. E aqui, segui em frente. Eu não tava com vontade de diminuir, mas eu não diminuí nenhum aqui, ó. Nessa parte aqui, eu não diminuí. Então, nesse daqui, eu também não vou diminuir, certo? Porque eu quero que dê o aspecto de simetria. Essa era a palavra que eu não... que eu tentei achar no vídeo passado, e não encontrei. Pronto. Olha como ficou lindo, né? O nosso primeiro ladinho. Já tá feito. Ele olha como fica lindo, ele se encontrando aqui. Que romântico, ó, as casinhas. Então, vamos agora pro próximo passo. No outro lado. Então, vamos lá. Pronto. E está aqui a nossa... nosso segundo um quarto, né? Já fiz essas duas partes. Agora eu vou fazer essas duas partes aqui que estão faltando. E eu volto pra mostrar tudo pronto e falar das considerações finais. Olha aqui como ficou. Do jeitinho que eu imaginei que ia ficar, né? Eu até imaginei que fosse... Eu não imaginei que fosse ficar tão bonito. Eu achei que isso aqui parecia uma asa, um efeito de asa. Ficou muito bonito. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Voltarei com mais sugestões pra vocês. E é isso. Muito obrigada a vocês que estão sempre aqui na estreia me acompanhando às quatro da tarde do domingo. Muito obrigada mesmo. E vou criar mais ainda algumas plumas, algumas sugestões. Ainda quero continuar trabalhando nesse tema aqui de bordas, porque eu acho que é legal a gente criar bordas. Porque às vezes a pessoa quer fazer muita coisa interessante aqui e aí continua nessa parte aqui que é só colocar um tecido. Então, a gente ter ideias legais pra ressaltar e abraçar o centro do tecido, destacar o trabalho, né? Muito legal. Eu acho que isso aqui meio que dá um abraço muito bonito, ó. Então, tá, amigas? Muito obrigada mais uma vez. Especialmente as meninas que ficam me acompanhando nessa estreia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!